Execução na tarde de hoje no bairro Boa Vista, a vítima perdeu a vida em cima de um telhado. Rainha do Piseiro, taca o dedo e bota as imagens no nosso telão, porque nós mostramos inclusive essa imagem no intervalo. Olha aí, gente, o cara em cima de uma residência. Ricardo Lima ao vivo volta a conversar conosco. Ricardo, como foi que aconteceu isso tudo? Ele tentou fugir dos atiradores, foi isso? Bingo Isis, acertou em cheio. Esse homem é identificado pelo menos até o momento apenas pelo nome de Henrique. Ele tinha 32 anos de idade e morava nessa casa aí onde ele foi assassinado. Ele estava fazendo alguns reparos no telhado, período de chuva, período de goteiras. Ele morava sozinho nessa residência e de repente chegaram homens armados e começaram a atirar. Desesperado, ele viu apenas a escada, tentou subir pela escada para tentar escapar dos disparos, mas quando ele chegou no alto do telhado, ele não conseguiu mais andar, desfaleceu e morreu lá no local. O Henrique, segundo foi apurado por nossas equipes, estiveram no local, ele já tem inclusive três passagens. Tinha três passagens pela polícia, todas essas passagens por crimes de homicídio. A gente não sabe se ele continuava no crime, se ele estava tentando se sair dos crimes, só que quem comete os crimes pode até pagar perante a justiça, mas aos adversários, muitas das vezes o preço disso é o próprio sangue. E foi o que aconteceu. Ele foi atingido ainda na calçada, subiu, conseguiu subir ao telhado e quando estava em cima da casa, ele recebeu novos disparos e o impacto desses disparos fizeram com que ele caísse. Aí ele tentou levantar, ofegante, sangrando bastante, mas não conseguiu e morreu no local. Após o crime, os suspeitos fugiram. Na região, o clima é de silêncio, ninguém informou quem eram os atiradores, como eles chegaram, nem como fugiram. E as motivações, elas também vão ser investigadas pela polícia, porque no local eles não conseguiram nenhuma informação que pudesse levar a autoria e a motivação para esse assassinato. A própria ficha criminal dele que foi levantada no local vai ser usada, os crimes que ele cometeu, onde esses crimes aconteceram, quem eram as vítimas, quem são os familiares, as pessoas próximas, ou amigos, né, colegas, se duvidar até de facção criminosa, para poder chegar, traçar um caminho e fechar todos os elos de uma corrente que pode levar até os mandantes, os autores e descobrir também a autoria desse assassinato. Uma imagem que rodou as redes sociais na tarde de hoje e chamou a atenção pelo local onde o corpo da vítima ficou caído, viu, Isis? Imagina o desespero, né, Ricardo, dos moradores vendo essa situação, o assassino atirando, né, tentando a todo custo acertar essa pessoa e nessa brincadeira aí, vítimas inocentes poderiam ter sido atingidas, outras vidas poderiam ter sido ceifadas por causa dessa situação aí de pega ou não pega. O cara que foi parar em cima do telhado, realmente uma imagem impressionante, mas era aquela história, né, Ricardo, na hora do desespero faz-se tudo, pula-se até o muro de dois metros para poder ser poupado, mas esse rapaz, embora tenha tentado, não conseguiu. Polícia agora investigando para saber se esse assassinato está atribuído à vida desse homem que, de acordo com o Ricardo, levantamentos feitos no local respondiam a pelo menos três homicídios. Ricardo, obrigado, daqui a pouquinho eu volto a conversar com você. Vamos lá.